Música Boa tarde, está no ar o Vale Urgente e nesta segunda-feira, 19 de março de 2012, já quero começar com informações que, aliás, a situação ficou complicada no quilômetro 22, trecho de Lavrinha nesta manhã por conta de um acidente envolvendo uma carreta, um caminhão e também uma van que transportava pacientes para a capital paulista e essa van seria da cidade de Cruzeiro. Vamos ao vivo já com Márcio, Márcio Corrêa já está posicionado, o trânsito ainda é bastante complicado no local, foram 16 quilômetros de congestionamento naquele ponto e eu quero ver se a gente consegue conversar com o responsável da Polícia Rodoviária Federal. Então daqui a pouco vamos ao vivo lá para o local, no quilômetro 22 da rodovia Presidente Dutra, para trazer todos os detalhes, atualizando as informações. Os produtos que foram derramados na rodovia, tiner, tinta, acetona e todo esse produto químico estaria sendo conduzido para o Rio Paraíba do Sul, mas foi feito uma... tentaram conter com areia, enfim, os produtos colocados ali para evitar que o tiner e também a tinta e o acetona fosse prejudicar o meio ambiente. Daqui a pouco você vai ter todos os detalhes ao vivo aqui no Vale Urgente desta segunda-feira. Bom, o prefeito de Ubatuba está trabalhando bem? Qual é a sua opinião, hein? O Vale Urgente não para de receber denúncias sobre a cidade. Essa enquete vai até sexta-feira desta semana, como eu havia prometido, hein? Eu tenho palavra aqui. Após reunir todas as reclamações, nós vamos apurar os casos. Se for... se houver necessidade, nós vamos até aí, até a cidade, para mostrar a real situação. Agora nós temos mais pessoas cobrando o prefeito da cidade de Ubatuba. Prefeito, com todo o respeito, só tem aqui o nosso telefone. Coloca o nosso telefone na tela para que a assessoria do prefeito de Ubatuba possa fazer contato conosco. Aqui não adianta a gente mostrar só um lado, né? Estamos aqui à sua inteira disposição, prefeito, para ouvi-lo, para que o senhor possa dar uma satisfação para a população aí da sua cidade. E eu vou até aí com a minha equipe para mostrar e apurar a realidade. Põe o povo de Ubatuba para falar aqui no Vale Urgente. Pode colocar. Meu nome é João, sou de Ubatuba, moro na Praia Grande e eu não conheço nenhum bairro de Ubatuba que não esteja abandonado. A Praia Grande é um lixo só, você paga cinco reais para estacionar o seu carro, não tem nenhum banheiro químico, não tem figurança. As ruas estão todas abandonadas. Eu não sei se aqui existe prefeito. Pelo que eu vejo, não tem prefeito na cidade. As ruas estão tão féssimas, em buracadas e os bairros estão um lixo só. Muito obrigado. Pergunto eu aqui, né? Volta na 1 aqui, olha. Eu pergunto para o prefeito, né? E agora, prefeito? Não sei. Essa eu já sabia da resposta, mas não para por aí não, viu? Tem mais. Mas antes, me dá o Márcio Corrêa ao vivo, lá na rodovia Presidente Dutra, no quilômetro 22. Trânsito complicado nesta manhã. Tá o Márcio já aí para falar comigo, hein? Já pode colocar o Márcio aí, ao vivo. Márcio, boa tarde, Márcio. Tudo bem com você? Estamos ao vivo aqui para trazer todas as informações. Então, liga para a gente aí, Márcio. Situação ainda complicada aí na Dutra? Olá, Tony. Blade, boa tarde a todos que acompanham também o Vale Urgente. Olha, a situação acaba de ficar mais tranquila, né? O trânsito já foi liberado parcialmente no finalzinho da manhã. Agora, totalmente, já não há mais congestionamento nos dois sentidos. Aqui no quilômetro 22, na conhecida Serra de Lavrinhas, onde aconteceu este acidente hoje, por volta de 4h30 da manhã, envolvendo uma carreta, um caminhão e também uma ambulância que, felizmente, não transportava pacientes. Somente o motorista é que acabou tendo ferimentos leves neste acidente, que foi provocado, inclusive, pelo motorista da carreta, que transportava produtos químicos. E esses produtos químicos caíram na rodovia. Eu estou ao lado aqui do inspetor Marinho, da Polícia Rodoviária Federal, que vai dar mais detalhes desse acidente. Parece que houve falha mecânica na carreta, inspetor. A primeira suspeita é justamente de falha mecânica. Já, a princípio, em função da declaração do condutor, a primeira declaração dele foi realmente de problema nos freios, e a averiguação de etilômetro, a averiguação do disco tacógrafo, não trouxeram outras novidades a respeito do acidente. E pode ser que ele tenha ficado sem freio mesmo? Exatamente. A princípio, ele pode ter ficado sem freio, e isso ter ocasionado a perda de controle do veículo. E os outros veículos, a ambulância e também o outro caminhão, que acabaram se envolvendo neste acidente? Como que eles conseguiram se envolver? Na verdade, eles não tiveram culpa, não tiveram causa. Uma vez que tem um veículo se acidentando à sua frente, o segundo veículo, que era um caminhão carregado de álcool, ele só pôde fazer foi desviar realmente, e ele ainda chegou a colidir parcialmente contra a carreta. E o terceiro veículo, que era uma ambulância, veículo oficial, ela se envolveu na pista sentido São Paulo. Ela colidiu contra a carga da carreta, que chegou a cair na pista contrária. Houve derramamento de produto químico, grande quantidade de produto aqui na rodovia, e também a preocupação da polícia rodoviária, do bombeiros e principalmente da CETESB, que esteve no local, era a contaminação do rio Paraíba. O que foi feito aqui? Esse risco existe, já não existe mais? Qual a situação de momento? No momento, esse risco não existe mais. Foi feita a contenção via escoamento da rodovia, a drenagem da rodovia poderia encaminhar esse produto químico para o rio Paraíba. Então, prontamente, ela foi preenchida com areia, e a areia contém o escoamento. Após, numa segunda fase, foi colocada a areia sob o leito da rodovia, que estava com tinta e com cola, ou seja, todo o produto mesmo escorrendo pela rodovia, foi feita a contenção através dessa areia, e agora, o que se termina aqui, o que está se terminando é a retirada desta areia contaminada. Pois é, inclusive, já não há mais congestionamento, né? Uma dona que mostra o trânsito na rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo e sentido Rio de Janeiro. Apesar da interdição ainda ocorrer parcialmente, pelo menos aqui sentido Rio, né? A gente vê que os carros passam ainda por meia pista, não há mais congestionamento. Quanto tempo para liberação total, sem nenhum tipo de problema aqui, inspetor? Sim, sentido Rio de Janeiro, já está sendo liberado neste momento. Só está retirando os veículos que estavam fazendo o serviço, então a retirada já vai ser imediata. Agora, sentido São Paulo, permanece o acostamento fechado, mas isso vai demorar um pouco mais que ainda tem que fazer a retirada do material contaminado. Ok, muito obrigado pelas suas informações. Está aí Tony Blende, ao vivo aqui do quilômetro 22 da Via Dutra. Pista já liberada, já não há mais congestionamento com relação ao acidente que aconteceu de madrugada. Com você no estúdio. Muito obrigado, Márcio Correia. Profissional é outra história, né? O Márcio já fez ali, né? Uma varredura, perguntou tudo o que tinha que perguntar. Excelente o trabalho do Márcio Correia. Muito obrigado, viu, Márcio? Já deu todas as informações aqui para os nossos telespectadores. Eu vou para o intervalo comercial, volto daqui a pouco com uma apreensão realizada no final de semana. Uma grande apreensão de drogas e foi feita pela Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes de São José dos Campos. O doutor Darcy também fala conosco daqui a pouco, depois do intervalo. Tchau. Tchau.